Estamos aqui hoje, a gente vai fazer, refazer, né, um vídeo que a gente já fez no canal. Ele é muito antigo, faz três anos que a gente gravou ele e postou, entendeu? Então a maioria das pessoas que entram fica com preguiça de marotona na Flaju, coisa que não deveria, entendeu? Você que é Flaju, né? A história hoje vai ser muito longa, tá, gente? Senta, pega a pipoca e vem assistir esse vídeo. Se você já sabe a nossa história, você vai ter que assistir de novo, só isso que eu tenho pra te dizer, tá? É verdade. Agora a gente lembra de algumas coisas e a gente vai acrescentar algumas coisas que não tem no último vídeo. Quem me conheceu, né, primeiro foi a Flávia, né? É, gente. Eu era muito safada, essa peca. Vou contar a história, era o seguinte, eu tinha um namorado que era fulaninho, vou chamar de fulaninho. É, tá bom. Fiquei um ano com ele, namorando com ele, né? A gente só beijava e parará. E daí eu conheci, pelo Farm Spring na época, eu conheci um menininho bem gatinho, né? Tipo, eu namorava e eu era piranha, entendeu? Eu namorava... Vocês estão vendo? Eu namorava e ficava procurando esses menininhos, entendeu? Daí eu achei o menininho da capricha. Daí eu pensei, cara, ele nunca... Qual é o intuito de você procurar esses menininhos? Bonitinhos! Ah... Ficava dando em cima. Olha que safada que ele era. Não, daí... Ele era muito popularzinho na época, entendeu? Tinha muitas perguntas. Você era muito safada. Muitos likes, muitas perguntas. E daí eu pensava assim, cara, ele nunca vai me dar bola, né? E daí eu peguei e fiquei mandando mensagem, né? Elogiando ele. Aí, pá, a gente se conheceu. Que safada, gente. Olha, eu tô lá no chão, chocada, entendeu? Tô tão chocada quanto você. Daí a gente ficou conversando e eu ficava reclamando do meu namorado pra ele, pra esse menino da capricha. A gente pegava e ficava perguntando, assim, né? Tipo, se eu já tinha transado com o meu namoradinho. Só que na época eu tinha... Olha que safada, ele queria te comer. Amor, ele queria comer você. Sim, ele queria comer... Imagina se ele te visse agora. Ele ia querer comer você mais ainda. Aí, quando eu falei que... Como esses meninos são safados. Esses meninos são safados. E você também. Eu também, eu era safada. Dava moral. Porque, tipo, meu namorado era namorado, mas era só pra falar. Tipo, eu não considerava ele namorado. Tanto é que a gente nem beijava de língua. A gente nunca beijava, entendeu? Só andava de mão dada e ele pagava o meu maltinho pra mim. E eu... Nem o cheque de mão dada. Melhor namorado. Melhor namorado. Melhor namorado. E daí eu pegava e falava que não, que eu nunca tinha transado. Daí ele pegava e falava, assim, que talvez esse era o problema. Olha só, né? Como são os meninos e garotos. Ele queria comer você, amor. Nem conhecia... E daí, tá, né? Daí eu peguei e... Como eu tava dando bola pra ele, eu peguei e terminei com o meu namorado. Né? Depois de alguns dias. Ah... O que que foi? Vai. Daí, vamos chegar ao ponto, né? Eu estava com esse menino, só que, tipo, ele ficava combinando de me encontrar, só que eu me enrolava e nunca ia. E daí ele ficava falando... Ele morava hoje? Eu morava em Curitiba. E daí ele falava assim, tá, será que sua mãe deixa você dormir aqui em casa? Lembra que eu te contei essa história, né? Louco pra ti comigo. Louco pra mim. E daí eu falava assim, nem a pau. A minha mãe não deixava eu ficar na rua brincando. Você acha que minha mãe ia deixar eu dormir na casa de um menino? Ela nem sabia que eu namorava. Daí eu conheci a Caixa Postal, né? Que é a Caixa Postal? Não, não era a Caixa Postal. Caixa da Verdade. Ah, era a Caixa da Verdade. É um aplicativo lá no Orkut, que você conseguia mandar mensagenzinha anônima pras pessoas. Apareciam várias fotinhas de várias pessoas aleatórias. Eu encontrei o perfil da Júlia lá, eu vi a foto dela, e daí eu fiquei, o quê? Porque eu tinha, né? Eu também era safadinha, entendeu? Você tinha o quê? A Caixa da Verdade, né? Ah, sim. Daí eu peguei e mandei mensagem pra ela. Mandei linda, eu acho. É, daí você me flertou. Daí eu dei bola, né? Óbvio. Ah, imagina. É, ué. Daí eu pedi o Orkut dela, daí ela me deu o Orkut dela, daí a gente começou a conversar. Safadinha. Aí eu fui ver as comunidades que ela tinha. Era comunidades? Aham. Pra ver se tinha alguma coisa que batia e tal. Você olhava minhas comunidades? É claro, amor. Sim, tinha alguma coisa que batia? A comunidade diz muito sobre você. E as comunidades batiam? Ai, tinha um monte de Eu Sou de Leão e não sei o quê. Eu amo a R&B. Amo. E você? Eu amo. I love you. Mas ela é malgata? É, a R&B é massa pra caralho. Eu gosto. Tinha uma comunidade do Paraná também. Ai, tinha do Paraná também, né? Porque o Paraná, né? O Paraná não pode faltar o Paraná. Maldito. E daí a gente começou a conversar pelos scraps. Scraps? Como é que fala? Scraps? Recados? Mensagens? Eu nem lembro mais. Também não. A pessoa deixava recado na tua caixa de mensagem. Só que todo mundo via essas mensagens, né? Não. Viam? Não vi, amor. Sim, só depois de um tempo que eles começaram a deixar, tipo, privado pra quem queria que deixasse privado, entendeu? Gente, se você lembra, deixa aqui nos comentários porque a gente não lembra, entendeu? E passamos para o MSN, a nossa terceira etapa, né? Primeiro foi a caixa da verdade. Segunda foi o Scraps e a ADD. E terceiro foi o MSN, entendeu? Aí... É verdade, porque não tinha o WhatsApp, só tinha o MSN. Nessa época de WhatsApp, nossa, era mensagem, mano, às vezes bugava as operadoras, né? Era mensagem do celular ou sua ligação. Sim, às vezes bugava e tipo, você mandava uma mensagem que nunca ia. Ela nunca ia, você reenviava, ela não ia. Às vezes chegava só no outro dia pra pessoa a mensagem, parecia que tava indo de carroça. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu perguntar uma coisa. Naquela época, você tinha códigos, assim, pra mandar mensagem de graça? Tinha, tinha, né? A gente burlava o sistema porque era muito caro a mensagem naquela época. É verdade. Às vezes tentava burlar código de recarga também, tá ligado? A gente fazia autos paranauê. E quando as operadoras bugavam, né? Tipo, bugava, daí você pedia ligar de graça, assim, tipo, pra quem você quisesse, pra qualquer número. Mas a gente geralmente, né, conversava pelo MSN mesmo. Isso, né? E por ligação, mas a gente falava pouco por ligação, né? Eu não tinha lugar pra falar lá em casa. É verdade. Mas o MSN era um pouco chato também, porque toda hora ela tinha que dividir o computador, né, amor? Daí a gente falava de tarde, daí ela dizia, tô saindo, depois eu volto. E nunca mais voltava. É, às vezes voltava de noite, de madrugada, né? Dividia o computador em quatro. Eu só usava tarde porque a tarde não tinha ninguém em casa, né? Só estudava. Daí a gente ficou conversando. Eu stalkei tudo a vida dela, ela stalkeou a minha vida, né? Eu stalkeava tudo ela. Stalkeava mesmo. Sério. Eu sabia de tudo da vida dela. Sério, meu Deus do céu. Tá louco, stalkeava tudo. E foi assim que a gente se conheceu, entendeu? Aí depois teve o primeiro encontro. Que a gente tava marcando, só que minha mãe nunca deixava sair de casa. Ai, cara, era um saco, velho. Foi dois meses depois, né? Foi uns dois meses depois. Aham. Eu acho que eu tenho até as passagens até hoje. Eu guardo várias passagens de quando a gente namora bastante. A Flávia tem um caderno também que ela escrevia coisas, né? Quando a gente tava juntas, você era muito romântico. É porque agora a gente é mais negosa com a gente do que nas redes sociais. É verdade. Porque hoje em dia, querendo ou não, é rede social, né? Não é mais papel. É. Se você vai se declarar pra pessoa, você se declara pela rede social. Geralmente, né? Só que eu prefiro falar. Como a gente anda muito negosa, uma cauda. Muito grudenta. A gente meio que já tá demonstrando. Eu acho que essa, com certeza, é a melhor fase do nosso relacionamento. Uhum. E só que sobre isso, do relacionamento, a gente vai deixar pra outro vídeo. Isso. Deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida sobre, tipo, questões de relacionamentos e tudo mais, né amor? Que a gente vai selecionar algumas pra responder em vídeo, se vocês quiserem, né? O nosso primeiro encontro, a prima da Flávia gravou. O nosso primeiro encontro? A minha prima gravou? Não. Foi. Foi o segundo que ela gravou, então. Porque foi a Jay que gravou. Sim, foi no segundo, um ano depois. Tu tem esse vídeo? Podia colocar aqui, né? Que é. Eu acho que o segundo encontro marcou mais, assim, tipo, do que o primeiro. Porque o segundo encontro foi... A gente passou mais tempo juntas, assim. Sim, e foi muito mais intenso, né? É, e a gente aproveitou mais. A gente também tinha acabado de voltar. E a gente ficou muito tempo sozinhas. Coisa que no primeiro encontro a gente não ficou e era difícil, né? Sim, nossa. A gente se conheceu dia 25 de agosto, né? E o nosso primeiro encontro foi dia 2 ou 10 de outubro. Por aí. Pera aí. Saúde. E o nosso primeiro encontro foi em Curitiba. Minha irmã tava fazendo curso de inglês, eu acho. E daí eu peguei e falei pra ela, olha, eu quero me encontrar com uma pessoa. Ela já sabia que era uma menina e que era a Júlia. E minha irmã me ajudou a encontrar ela. O que é que eu ia fazer, né? Eu não podia nem sair de casa, então eu só saía com a minha irmã. No nosso primeiro encontro, a gente foi dar uma volta pro shopping, porque a Flávia não podia me levar pra casa dela. Porque a casa dela era longe e obviamente a mãe dela não ia gostar de ver uma menina desconhecida dentro da casa dela. Ela ia se sentir desconfortável, né? Daí a gente ficou, tipo, passeando o dia inteiro e conversando e procurando coisas pra fazer. O amigo da Júlia tava junto, daí a gente só ficava rindo uma na cara da outra porque a gente tava muito envergonhada. Cara, a gente tava muito envergonhada pra conversar, não é fácil, entendeu? Cara, primeiro encontro, gente. Foi um pouco desconfortável, né? Nosso primeiro encontro, porque a gente ficou andando de um lado pro outro. Caçamos um pombo. Cara, eu peguei o filhote de um pombinho assim na mão e dei pra Flávia, né, amor? Nossa, que romântico. Eu caçei um pombo por você, mulher. Um pombo. Um pombo. Esse pombo podia me transmitir muitas doenças. Podia mesmo, verdade. Mas não transmitiu. Mas foi fofo. Foi fofo, tipo, você correr atrás do pombo. Ah, no primeiro encontro a gente foi assaltada também, né? Ai, verdade, gente. A gente tava andando na rua. Minha irmã chegou, daí a gente tinha que ir até a rodoviária. Fiquei super balada. Tipo, 10 minutos andando, mais ou menos, né? Aí a gente foi, nós quatro andando. Só que era um sábado. Sábado, não sei que horário que era, não lembro. Era umas 4 horas que tu tinha que voltar pra casa e demora 3 horas de Curitiba até a sua casa. 1,40. 3 horas, amor. Não é 3 horas. Amor, demora muito pra chegar na sua casa. Amor, eu cheguei em 1,5. Amor, eu cheguei em 1,5. É a última vez que eu fui pra rodoviária. Você mora muito, amor. Ela está exagerando. Ela mora longe. É longe, mas não são 3 horas. Mas é muito longe. Mas não é. Mas agora mora pertinho. Enfim, daí a gente tirou várias fotos, né? Ela pagou o McDonald's pra mim, só que eu me fiz. E ela não comeu, cara. Eu estava morta, ali, fome. Mas eu me fiz, gente. Cara, um McShedder com batata, bebida. Ui, que fome que me deu. Eu recusei, fiquei me fazendo lá, né? Hoje eu me arrependo, me arrependo muito. Quando a gente estava indo pra rodoviária... Não percam a oportunidade de comer, viu? Não, gente, nunca percam a oportunidade de comer. Não se nega, entendi. Não se nega, não sei. Que que é louca. Não quis. A gente estava indo pra rodoviária. Eu peguei o celular, né? O meu... Uhul! Auto celular. O Nokia. Peguei o celular na mão pra olhar a hora, né? Porque a gente ia comprar a passagem dela ainda, daí eu estava vendo a hora. Do nada, surgem dois marmanjos super bombadão, assim, grandão, assim, por trás da gente. Segura no meu celular. Aí eu falei, cara... Não falei nada, na verdade. Ela não queria dar o celular pro cara. Eu não queria, entendeu? E daí... Mano, imagina, o cara vai lá, tipo, dá o celular aí. Daí, ó, que dá o celular, o quê, caralho? Porra, tá me tirando, mano. Na hora, eu podia ter pedido só o cartão de memória? Podia. Dá o celular. Eu acho que ele não ia dar o cartão de memória. Ele não ia dar, talvez. Mas daí eu ia falar, cara, nosso primeiro encontro... As minhas fotos. Aí ele ia ter sapatões. A minha irmã pegou e falou, solta esse celular. O meu plano... Eu já tinha um plano calculado na minha cabeça. Tinha mais três pessoas, entendeu? Como que eu ia ir sozinho? Vai que ele pega outra pessoa. O Naldo, magrelo, do jeito que ele é. A minha irmã começou a falar pra soltar o celular. Daí eu peguei e fez o quê? Soltei o celular. Gente, nunca reagem ao assalto. Isso não é legal, entendeu? É, mas ficou pelo menos duas fotinhas. Que se eu achar, vou colocar aqui também. Aham. Que foi do celular da Júlia ou do Naldo, não lembro. Salvou esse dia, né? Salvou. Nossa, a gente salvou. As fotos ficaram horríveis, assim. Tipo, muito horríveis. Mas pelo menos pra ter recordação, né? Do primeiro encontro e tal. Do quanto foi sofrido esse primeiro encontro. É isso aí, gente. Esse foi o vídeo sobre o nosso primeiro encontro e sobre como a gente se conheceu. E se você gostou do vídeo, não esquece. Deixa aí a meta de 20 mil likes. Não esquece de compartilhar esse vídeo aí, tá ligado? Compartilha aí com 10 amigas. Nossa. É. Olha só, corrente, corrente do amor. Corrente e flaju. Corrente do amor e flaju. Quantos mil inscritos? 500? 500 mil inscritos. Toca aqui, amor. A gente vai chegar nos 500 mil inscritos logo. Logo. E com a sua ajuda. O Juliette de plantão. Isso mesmo. Com a sua ajuda isso será possível. É, gente. Compartilha aí com as suas amigas da escola, entendeu? Com as suas primas. Compartilha aí com aquela sua amiga lá, pá, que tem relacionamento à distância. É. É isso aí, entendeu, galera? Positividade. Paz e amor. É tudo que elas querem, mano. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Não esqueça de comentar aqui embaixo como foi o seu primeiro encontro. Ou como que você conheceu o seu amor. Se você namora à distância, se você namora pertinho. Se você não namora, você só comenta hashtag solteira. Vai que você encontra uma pessoa aqui. Hashtag tô na pista. Tô na pista, entendeu? É isso, vai que você arruma um love aqui nos comentários. É verdade. Tchau. 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 Tchau, tchau.